E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez esse jogo fenomenal que a galera tá curtindo demais, tá um feedback topzera, tá galera? Que é o Cube Survival, tá? Que é uma mistura de Minecraft com Last Day e vamos lá galera, olha o que nós encontramos aqui no jogo Olha isso, avião caído galera, vamos colocar um entrar aqui, vamos com tudo Galera, gostaria muito de pedir o like de vocês, beleza? E compartilha esse vídeo com amigos de vocês, tá? O link pra download vai estar na descrição, tá? Não tem na Play Store do Brasil, mas dá pra você baixar de boa, beleza? Dá pra você baixar de boa, vamos lá de boa aqui, clicando aqui, pegando os itens todinho O jogo é idêntico ao Last Day mesmo, tá? Só que, opa, olha isso galera Tá bonita aqui a paradinha, vou ter que fazer duas viagens aqui, né? Não tem jeito, tá? Deixa no comentário assim galera, esse aqui é o que? Opa, vamos equipar logo Hashtag inscrito novo Quem tá chegando agora através desse jogo aqui, tá galera? Tá baixando pra jogar esse jogo aqui Deixa aí nos comentários aí, beleza? Pra eu ter ideia se tá vindo jogadores novos pra esse jogo aqui, tá? Então vamos lá galera, ó Tem a calça aqui Tem um sapatão aqui Tem um cartão R Tá bonito aqui as paradas aqui, hein galera? Tá bonito aqui, ó Tem que ir no miudinho aqui no sapatinho Rapaz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Outra bota Vamos botar essa mais equipada aqui, galera Vamos botar essa mais equipada aqui Beleza, tipo um zigue-zague aqui, né galera? A gente vai devagarinho aqui, ó Cara, é muito item, cara Eu lembro que o avião, pô Topzeira, topzeira aqui, ó Vamos abrir esse outro aqui Depois a gente pega aquele lá de baixo ali Vamos ver se vem coisa boa aqui pra gente Galera, não repara aí O áudio tá complicado, tá galera? O áudio do tubo aqui tá complicado Porque o PC dele tá com problema E... Cadê? Aqui? É Meu PC tá com problema, galera E meu microfone não tem como jogar, tá galera? Não tem como jogar no meu PC Utilizar meu microfone, beleza? Vamos jogar essas paradas pra cá Jogar essa carne fica pra cá E jogar essa barra de ouro pra cá, né galera? Já tá vindo aqui um candango aqui Beleza, show Porrada nele, porrada nele, porrada nele Show Caiu aí, parceiro Beleza E aqui tem um Tem um torrado aqui, galera Tem um torrado aqui, viu aí? Tem um sobrevivente torrado aí Que é o do avião, né? O avião caído aí, beleza Show de bola Pega esse item todinho aqui, ó Vamos pegar esse bastão aqui, né galera? Vamos pegar o celular O celular é importante, tá? Quando ele liberar aquela bancada de reciclagem Celular você está ligado que é muito importante, beleza? Ó, relógio ali Pô, corda, galera O que a gente vai deixar aqui pra trás, galera? Eu vou fazer o seguinte Eu vou beber essa água aqui E vou deixar essa parada aqui Vou pegar o relógio, né? Vamos fazer esse melhor esquema aí Vamos vir aqui Cara, muito top, cara O jogo tá fenomenal Pô Tô viciado, galera Já tô no nível 14, tá? Pra vocês terem uma ideia Tô no nível 14 aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha meu nível aí Nível 14, tá, galera? Falta pouco Ih, já tá batendo a gente aqui, ó Toma Toma Tomou no cucurucu Vamos comer aqui Beleza Eu tenho que ver o que eu faço aqui, galera Essa parada de ouro aqui A gente tem que... É importante essa parada de ouro aqui A bota também é importante Caraca Eu vou deixar essa parada aqui Parada de comida Eu vou deixar ali, tá, galera? Vou deixar a parada de comida ali Beleza Vamos pegando aqui Eu vou ter que ir em casa e voltar, né? Eu vou ter que fazer duas viagens Não tem jeito Porque a gente não pode perder, ó Casacão aí Caraca, tomo boladão, galera Agora nós tomo boladão Olha aí, equipadão, galera Tomo equipadão aí Show de bola Beleza Vamos lá Vamos pegar o outro item lá em cima Porretão Do tamanho do boneco Beleza Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Pra gente ver O ruim desse daqui, galera Que pega todos os sons Que tem ao redor Entendeu? Eu tô trancado aqui no quarto Aqui Pega um pouco de eco aqui do quarto Mas eu tenho que fazer dessa forma, galera Eu tenho que fazer dessa forma Porque senão fica zoado Entendeu? Vamos botar aqui no cartão R Que eu não preciso do cartão R agora Beleza? Cadê? Chega aqui, ó Show Ha, 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 moleque Tinha um baú ali Que não tinha na época, galera Tem um baú ali Que não tinha na época, beleza? Esse aqui, ó Esse aqui Eu não lembro dele ter ele aqui no canto, não Mas vamos que vamos aqui Vamos que vamos que Tá vindo ali um Um zumbi bolado ali, hein, galera Tá vindo ali um zumbi bolado ali Tá vindo mais zumbi aqui, galera Eu não lembro de vir esses zumbis todos aqui Beleza? Não lembro mesmo Mas vamos lá, galera Vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito aqui Acho que ali em cima termina, tá? Ali em cima termina a parada Beleza Tem até umas paradas vazias, né, galera? Caraca, é muito item Podia vir no jogo todo Sempre Pelo menos no last day Sempre vinha no começo, galera Olha isso aqui, galera Uma glock boladona Vamos botar aqui no lugar do martelo aqui, galera Vamos botar no lugar do martelo a glock Agora nós estamos com arma de fogo, tá, galera? Porque eu fui naquela caixa de ajuda E não consegui arma de fogo Consegui o facão Entendeu? Ajudou demais Ajudou demais mesmo Agora estamos com uma glockzinha aí Para a gente poder fazer Nossa invasão no bunker Haha, moleque Aí sim, galera Aí sim, beleza Show de bola Pega aí, ó Tudinho aí, ó E a gente vai lá para cá Depois a gente volta aqui, tá? A gente tem que fazer essas paradinhas Todinha aí Beleza Caraca, tem bastante água aqui, hein, galera? Eu acho que já completou aqui, hein? Vamos ver Vamos ver aqui, ó Se completou aqui E vamos lá Vamos lá com tudo Tem a asa aqui, ó Não dá para passar, tá vendo? Nosso boneco está com fome aqui Vamos ver se tem aquela lata de feijão ali Não tem a lata de feijão aqui Mas vamos ver aqui do lado de cá Aqui tem a lata de feijão aqui Como é as duas Show de bola Beleza Estão bonitos aqui na fita Vamos ver aqui como é que a gente está aqui Bonito na fita Beleza, galera Haha, moleque O jogo está topzera demais, galera Está topzera demais Vamos lá para a nossa caixanga lá A evolução lá está sinistra, galera Está sinistra mesmo E depois eu vou voltar aqui Para conseguir outros objetivos aqui, tá? O que é isso aqui? Somente agora Mochila militar Facão Cinquenta Caraca, rapa Que porcaria é essa aí? Olha isso A moeda ali, galera Vamos ver aqui como é que faz aqui Não, não tem como Não tem como aqui Vamos fechar Deixa eu ver aqui Vamos aqui na loja, né? Tem até as paradas de promoção, hein, galera? Olha isso Suporte aí legal aí da loja aí, ó Beleza, beleza Equipamento aí, ó Reforço Boa, galera, boa Vamos lá para a nossa base lá Tem o bunker beira ali, né? Vamos para a nossa base Vamos correr aqui Trinta de energia Show de bola Bota trinta de energia aqui A gente vai lá Dá... Vamos guardar todos os itens lá Depois a gente volta no avião ali De boa, tá, galera? Deixa no comentário aí Quem já conseguiu o avião aqui Nesse jogo aqui, tá, galera? Eu nem lembrava do avião aqui Nesse jogo aqui Mas vamos lá Vamos com tudo aqui Será que aquele macete do avião funciona ainda, galera? Agora fiquei na dúvida Beleza, vamos lá Estamos com... Trinta e nove de energia ainda, né, galera? Trinta e nove de energia Vamos guardar as paradas aqui Cadê? Aqui a gente guarda essa paradinha aqui Beleza Aqui a gente guarda lata Não tem Aqui a gente guarda Isso aí, corda Beleza Show de bola Aos pouquinhos A gente vai organizando Nossa caixanga aqui, tá, galera? Aos pouquinhos A gente vai organizando Nossa caixanga Pedra não tem Esses itens aqui também, ó Joga pra cá Isso aqui Beleza É, galera Vamos criar um baúzinho aqui Pra gente poder fazer a nossa... Ah, não Era aqui, ó, galera Essa parada aqui Eu quero já manter organizada aqui, galera Pra poder dar bom Pra poder dar bom aqui, ó Show Joga pra lá Estamos com bastante coisa ali Vamos ver como é que está aqui, ó, galera Vamos ver como é que está aqui, ó Não fizemos nada aqui Que a gente está... Está esperando aqui, ó Carvão, né, galera? Estamos esperando carvão aqui Pra poder fazer a nossa paradinha ali, galera Olha lá Fumaceiro lá comendo solto Vamos lá Pega 18 aqui Vamos botar esses... Vamos botar ali, beleza Show de bola Que aí, galera, ó Vamos botar pra cá pra dividir Vamos dividir aqui Show Joga pra cá E aqui a gente vai fazendo Nosso carvão aqui de boa, tá, galera? Vamos fazer nosso carvão aqui de boa Pega aqui, ó Show Ih, moleque Comecei a fazer uma paredinha ali Só pra ver como é que funciona ali, ó Mas está de boa, tá, galera? Está de boa ali, ó Beleza, tem que fazer mais coisas, cara Pra gente poder evoluir no jogo Tem que fazer mais coisas aí Porque do jeito que está, não dá não Tá? Vamos jogar pra cá Pedra aqui, ó Tem que fazer isso aqui, galera Vou jogar as armas pra cá Coloque Beleza Isso aqui, ó Eu não vou... Eu acho que eu não vou... Acho que eu não vou levar essas paradas aqui pra lá, não, galera Acho que não Entendeu? Vamos deixar ali, ó Vamos ver a parada de comida Parada de comida é aqui É, vamos botar a parada de comida aqui, ó Show de vida, né? Aqui a gente vai jogar essas paradas aqui Beleza Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Espera aí, só um momento Aqui Vamos jogar a fita pra lá, né? E a gente não tem as paradas pra jogar ali Beleza A gente vai fazer Vamos jogar aqui, galera Vamos jogar aqui Depois a gente ajeita aqui Valeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí E eu vou estar botando meu boneco pra invadir lá de novo o avião Que a gente não pode deixar aquelas paradas pra trás que ficou lá, não, tá? É muito importante Uma parada fácil demais Beleza? Então, galera Tamo junto aí Um abração Fui